TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Falta de vagas em creches de Paraíba do Sul causa transtornos a paz e responsáveis. Tribunal de Justiça rejeita recurso solicitado pela empresa Cascatinha. A Prefeitura de Petrópolis desapropria a prédio na Floriano Peixoto apenas dois anos após a compra do imóvel. Homem é preso após sofrer acidente com o veículo roubado em Nova Friburgo. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na noite desta terça-feira, o desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, indeferiu o recurso da aviação Cascatinha, que tentava derrubar a decisão da quarta vara civil de Petrópolis para a retirada da empresa das linhas que opera na cidade. A decisão do juiz Jorge Luiz Martins, publicada na última segunda-feira, determina que a Companhia de Trânsitos e Transportes, a CP Trans, substitua todos os ônibus que realizam as linhas da empresa Cascatinha em Petrópolis até a próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Para o desembargador, a decisão da quarta vara civil diz respeito a CP Trans no quesito obrigação de substituir as linhas de transporte público. A Cascatinha foi citada no que diz, abre aspas, que qualquer movimento que tenha por desejo a demissão de operadores diretos, motoristas, cobradores e fiscais poderá acarretar em multa à empresa, fecha aspas. E ainda falando sobre os problemas envolvendo a empresa de ônibus Cascatinha, hoje o Tribunal de Contas do Estado manteve a decisão que obriga a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes a realizar uma nova licitação para contratar uma empresa para substituir a Cascatinha na cidade. A conselheira Mariana Montebello manteve o voto do relator do processo, conselheiro Márcio Pacheco, que rejeitou o recurso da empresa de ônibus Cascatinha. O processo tramita no Tribunal de Contas desde 2019, após uma auditoria realizada pelo órgão nos contratos de concessão do transporte municipal que verificou que a Cascatinha foi contratada pela gestão do prefeito Rubens Bontempo em 2005 e sem licitação. A carência de vagas em centros de educação infantil em Paraíba do Sul implica diretamente na vida de pais e responsáveis que, por não terem um local para deixarem as crianças, muitas vezes perdem oportunidades de emprego ou levam os pequenos para o trabalho quando possível, o que os torna vulneráveis. Um caso específico chamou a atenção do vereador André Salgueiro. Confira. Recentemente veio à tona em Paraíba do Sul, após viralizar nas redes sociais, o caso de uma avó e uma mãe que levaram um bebê para o restaurante em que elas trabalham por não terem com quem deixar a criança. Durante o expediente, o neném acabou caindo do carrinho e machucou a testa. A situação foi a gota d'água para que elas denunciassem ao vereador do município, André Salgueiro, que tentam há pelo menos um ano uma vaga em uma das creches do bairro Verneque, porém sem sucesso. Diante do caso, o parlamentar informou que o Conselho Tutelar oficiou a Prefeitura, inquirindo que o Executivo disponibilize uma vaga para a criança e que aguarda o retorno da Secretaria de Educação. O problema com a educação infantil em Paraíba do Sul não é novidade. O município sofre com a carência de vagas, superlotação em creches e obras inacabadas nas mesmas. Este cenário dificulta o acesso das crianças à educação. Eu coloquei no carro e no que ficou no carrinho ele caiu do carro, ele caiu e machucou. E aí espirrou óleo nessa criança, deve estar distante do fogão, mas o óleo espirrou, bateu na coxinha dele, tá, tudo bem passou, mas hoje foi a gota d'água. Atualmente o município possui nove centros educacionais que atendem as áreas centrais, bairros e alguns distritos. Porém, as unidades não são suficientes para suprir as demandas relacionadas ao ingresso das crianças. Tem casos que os pais estão há mais de um ano na lista de espera. Ainda de acordo com o vereador André Salgueiro, para que o problema acabe, é necessário que novas creches para atender crianças do berçário sejam construídas na cidade. Nenhuma nova vaga é criada a título de ajudar famílias como essa. E hoje, o nosso gabinete tem mais de dez mães numa situação muito parecida, precisando de vaga em creche. O governo municipal precisa resolver esse problema o quanto antes. Nós vamos entrar na justiça para poder tentar ajudar aqui o Gabriel, mas pedindo, pelo amor de Deus, para a secretária Maria Ângela, para a prefeita Deise ter a sensibilidade de resolver o problema em Vernec. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Paraíba do Sul, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno em relação aos problemas mostrados na reportagem. A Prefeitura de Petrópolis publicou em diário oficial, da última sexta-feira, um decreto que desapropria o prédio localizado na rua Floriano Peixoto, O que chama a atenção é que o município realizou a desapropriação apenas dois anos após a compra do imóvel. A novela referente ao prédio da Floriano Peixoto em Petrópolis continua. Comprado no dia 15 de março, por R$ 3,5 milhões, o local seria utilizado pela Prefeitura para abrigar as famílias atingidas pelas tragédias provocadas pelas fortes chuvas ocorridas nos meses de fevereiro e março de 2022. No entanto, após dois anos, o município só publicou o decreto no diário oficial para desapropriação do prédio na última sexta-feira. O documento aponta que a desapropriação pode ser feita por via judicial ou administrativa. O imóvel está no nome de Benjamin Sinamon e com o decreto passa a ser propriedade da Prefeitura. Com isso, a Procuradoria Geral do município será responsável pelo processo. No dia 16 de fevereiro deste ano, a coluna Magna Vita do Jornal Correio da Manhã apontou com exclusividade que o prédio ainda não tinha sido transferido para a Prefeitura por depender da resolução do espólio do antigo proprietário. Vale destacar que, de acordo com o artigo 5º da Constituição, o decreto de desapropriação deve ser realizado após o pagamento da indenização para o antigo proprietário. E além da demora para que isso ocorresse, as intervenções do local permanecem atrasadas. As obras deveriam ter sido entregues em outubro do ano passado, o que até agora não aconteceu. Um homem foi preso esta semana em Nova Friburgo após sofrer um acidente com um veículo que havia sido furtado. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Cordeiro. Policiais civis da centésima, quinquagésima primeira delegacia de polícia em Nova Friburgo prenderam em flagrante nesta semana um homem acusado de receptação de veículo furtado. Vale destacar que o carro foi apreendido na avenida Bittencourt, no centro de Nova Friburgo, após o suspeito ser localizado. Ele havia sofrido um acidente momentos antes e tentou fugir antes da chegada dos policiais. O veículo já estava sendo monitorado pelos policiais e o homem acabou detido. O acusado foi conduzido à delegacia e o automóvel apreendido vai ser devolvido ao proprietário. De acordo com os agentes, o crime aconteceu em junho do ano passado, no estado de Minas Gerais. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. E você vai ver depois do intervalo. MPRJ obtém decisões favoráveis para crimes que ocorreram em Três Dias e Sumidouro. Líder do tráfico de drogas é preso em Paraíba do Sul. Secretaria de Estado de Saúde realiza reunião para ativação do Comitê do Centro Operacional de Emergências em Saúde para a Dengue. Aumento de internações associadas à Covid-19 é registrado na região sudeste do país. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A LERGE Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a LERGE faz. As leis que você precisa, a LERGE faz. Baixe o aplicativo da LERGE e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, atração o Rio de Janeiro, vem se apaixonar, Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar, Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na última terça-feira decisões favoráveis. Em dois processos no plantão noturno de segunda instância. Os crimes ocorreram em Três Rios e Sumidouro. As decisões foram publicadas horas depois da decisão de soltura proferida em audiência de custódia. Nos dois casos, a magistrada havia concedido liberdade provisória aos custodiados. Nos dois casos, a magistrada havia concedido liberdade provisória aos custodiados. O primeiro crime aconteceu em dezembro de 2023, quando um homem acusado pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico foi apontado como responsável pela morte de um guarda civil em Três Rios. Ele estava foragido e foi preso em Petrópolis e com ele apreendido sem pinos de cocaína. O outro crime foi registrado em Sumidouro, onde um homem foi acusado de lesão corporal grave contra um idoso. A vítima chegou a ter afundamento no crânio por conta das agressões na região da cabeça. O idoso segue internado e o estado de saúde dele é grave. A atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro visa garantir a ordem e assegurar a aplicação da lei penal. Ana Beatriz Tomaz, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. A Secretaria de Estado de Saúde realizou uma reunião de ativação do Comitê do Centro de Operações de Emergências em Saúde para Dengue. O objetivo é integrar ações para atuar com mais agilidade frente ao atual cenário da doença, que já infectou mais de 49 mil pessoas no Rio de Janeiro. Em quase dois meses deste ano, o estado do Rio já soma 49.405 casos prováveis de dengue. Segundo dados do painel da Secretaria de Estado de Saúde, que foram atualizados na última segunda-feira. Os números de 2024 já representam 96% de todos os casos registrados em 2023. Para enfrentar este cenário, que apresenta números 20 vezes acima do esperado, a Secretaria de Estado de Saúde realizou a primeira reunião do comitê que compõe o Centro de Operações de Emergências em Saúde. O encontro, liderado pela Secretaria de Estado de Saúde, Cláudia Mello, contou com a presença de representantes da Fundação Saúde e de todas as subsecretarias da Secretaria Estadual de Saúde. Quanto mais organizado a equipe e o grupo, a gente vai ter um melhor enfrentamento das próximas fases, que podem ser umas fases de maior número, de maior necessidade de assistência, tanto de hidratação quanto de leitos em saúde, para organizar a nossa rede, organizar as informações, para poder a gente conseguir ter uma informação mais real e mais oportuna. O objetivo geral é estabelecer estratégias para redução de óbitos e casos graves de dengue no Estado. As principais ações serão a melhoria na assistência com o treinamento de médicos e enfermeiros nas UPAs, o investimento em kits de hidratação para as unidades municipais e estaduais e o aprimoramento na divulgação do cenário epidemiológico para a população. Também são objetivos do Centro de Operações de Emergências em Saúde monitorar e disponibilizar resultados de diagnósticos laboratoriais específicos para a investigação da vigilância genômica das arboviroses, alertar, orientar e fortalecer o apoio técnico, operacional e logístico às secretarias municipais de saúde para o desenvolvimento de ações de enfrentamento dos casos graves de dengue e de óbitos. Na ponta, a gente quer melhorar muito mais, cada vez mais, o manejo clínico, que é a hora oportuna de a gente pegar esse paciente na classificação ideal para ser tratado de maneira com a sua classificação de A a D, que são as quatro classificações da dengue. A gente entende que com a melhor organização de fluxo, desde uma informação de classificação até uma implantação de uma poltona em uma unidade específica, vai ter mais agilidade, melhor conforto e oportunidade para o paciente na ponta chegar e ser mais rapidamente atendido. E olha, ainda na tarde de hoje, o governo do Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue no território fluminense. O decreto será publicado no Diário Oficial até esta quinta-feira. São mais de 49 mil casos este ano da doença no Estado, 20 vezes acima do esperado, com quatro mortes já confirmadas. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, o Estado está com 308 casos para 100 mil habitantes, o que configura uma epidemia. E ainda falando sobre saúde, o boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou um aumento de internações associadas à Covid-19 na região sudeste do país. O Rio de Janeiro está entre os estados que apresentam alta. Os dados são referentes à Semana Epidemiológica 6, que analisa os dados de 4 a 10 de fevereiro. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Siverp Gripe, até o dia 14 de fevereiro. Eventuais internações que possam vir a ocorrer em decorrência de infecções no Carnaval, neste último final de semana, isso só vai começar a chegar nas próximas semanas, porque entre a pessoa desenvolver meus sintomas e desenvolver um quadro grave suficiente para necessitar a internação, vai aí por volta de uma semana, uma semana e pouco, mais ou menos. Na região sudeste do país, o Rio de Janeiro está entre os estados com o maior índice de internações associadas à doença. No entanto, na região sul, as internações estão associadas principalmente ao vírus da influência. Na semana passada a gente já tinha ali um sinal apontando nessa direção, outros dados também já apontavam um pouco nessa direção e agora a gente tem isso já bastante claro. São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso continua ali com o processo que já havia iniciado um pouco mais cedo, e o próprio Rio de Janeiro, embora o Rio de Janeiro ainda esteja mais restrito, mas também a gente observa esse sinal. Em Petrópolis, até o momento, há 37 carros ativos de Covid-19 e 4 internações, sendo uma em leito clínico e 3 em UTI. Dos 37 registros, as regiões com mais casos ativos são o Centro, Kissamã e Ciméria. Uma ação conjunta entre as polícias civil e militar resultou na prisão do líder do tráfico de drogas do bairro Parque Moroni, em Paraíba do Sul. Quem tem os detalhes é a repórter Ana Beatriz. A gente da 177ª Delegacia de Paraíba do Sul e policiais militares da região prenderam nesta terça-feira um homem de 32 anos, apontado como atual líder do tráfico de drogas no bairro Parque Moroni, em Paraíba do Sul. Segundo as informações, ele possui um vasto histórico criminal. De acordo com os agentes, em maio de 2014, ele foi autuado duas vezes por tráfico de drogas. Em um dos casos, ele estava com uma grande quantia de crack. Após permanecer quase cinco anos preso, o acusado deixou a cadeia em 2019 e voltou a atuar no tráfico de drogas no bairro Liberdade, onde foi preso novamente em 2020. Após a condenação, ele permaneceu na penitenciária até junho de 2023, quando saiu e passou a exercer a liderança do tráfico de drogas no bairro Parque Moroni. Ana Beatriz Tomaz, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. E você vai ver depois do intervalo. Enel Rio registrou mais de 330 mil raios dentro da área de concessão apenas em 2023. Governo lança Fiei Social para estudantes de baixa renda. Receita Alerta Microempreendedor sobre erro na declaração anual. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. A Alerj faz. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Os microempreendedores individuais devem ficar atentos para não cometerem erros no preenchimento da Declaração Anual de Faturamento da Simei, a Receita Federal O prazo para entrega obrigatória vai até o dia 31 de maio Na declaração é preciso informar os ganhos obtidos em 2023 Como vendas e prestações de serviços O faturamento anual deve ser no máximo de 81 mil reais ou proporcional ao mês de abertura da empresa No entanto, as receitas com comércio ou serviço devem ser registradas de forma separada e não juntas Outro erro comum é não informar a contratação do funcionário O Conselho Federal de Contabilidade alerta ainda que a declaração errada pode levar a restrição ou cancelamento do CNPJ Ao bloqueio da emissão de notas fiscais e da conta bancária do microempreendedor E as contribuições ao INSS deixam de ser computadas O documento deve ser entregue pelo MEI que esteja com o CNPJ em vigor Mesmo que não tenha tido faturamento em 2023 Caso o profissional autônomo tenha encerrado as atividades como MEI Também deve enviar a declaração A declaração está disponível na página do Simples Apenas nos primeiros 45 dias deste ano A distribuidora Enel Rio registrou a queda de mais de 68 mil raios Que geraram mais de 2 mil ocorrências na rede elétrica no Rio de Janeiro Os números representam um aumento de 134% em relação ao mesmo período do ano passado As tempestades severas que ocorreram durante 2023 Provocaram cerca de 5,4 mil ocorrências na rede elétrica do estado do Rio de Janeiro Foram registradas um total superior a 330 mil raios 134% a mais que em 2022 Quando foram contabilizadas mais de 141 mil incidências Segundo o Serviço de Monitoramento Climático do Climatempo Fornecido à empresa de distribuição Enel Rio Na nossa área de concessão destaca as regiões Sul e Serrana Que tivemos o maior impacto Registrando uma elevação em 2023 de 167% para a região Sul E 63% para a Serrana Com registros de 48 e 39 mil raios Com o fenômeno do EUNI nos primeiros 45 dias do ano 68 mil raios geraram mais de 2 mil intercorrências na rede elétrica E com a maior probabilidade de chuvas volumosas para o estado do Rio de Janeiro O ideal é que a população esteja em alerta E mantenha o cuidado dentro e fora de casa Além de emitir alertas de chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas O monitoramento climático auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora E possibilita que técnicos e engenheiros monitorem a área de concessão da Enel Rio Para manter a população segura Recomendamos que em situações como essa As pessoas se mantenham em local abrigado e seguro Evitando contato com objetos metálicos, linha de telefone e elétricas É importante em casa de previsão de chuvas Evitar o uso de celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada Evitar o uso de chuveiro ou torneira elétrica Evitar consertos de instalações elétricas Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arames, tubos metálicos E principalmente linhas telefônicas ou elétricas Evitar estar em locais como campos abertos, piscina, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados O Ministério da Educação lançou a nova versão do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIEI Social Que vai custear 100% do ensino em instituição de ensino superior Aos estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal A medida foi publicada na semana passada no Diário Oficial da União De acordo com as regras do FIEI Social, os estudantes não ficarão sujeitos ao cálculo de comprometimento da renda mensal Para definir o percentual financiável Mas é necessário que o custo do curso a ser financiado Esteja dentro dos limites estabelecidos pelo programa Que determina atualmente um teto de R$ 60 mil anuais para Medicina E R$ 42.900 para outros cursos Foi estabelecido que metade das ofertas viabilizadas pela disponibilidade de orçamento Deverão ser destinadas aos estudantes de baixa renda Com aplicação da reserva de vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas E de pessoas com deficiência, de acordo com a proporção da população Na unidade federativa onde funciona a instituição de ensino As vagas remanescentes deverão primeiro ser aplicadas aos estudantes das políticas de ações afirmativas E depois abertas a ampla concorrência De acordo com o MEC, o FIEI Social já será disponibilizado a partir do segundo semestre de 2024 A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Nova Friburgo Está disponibilizando o projeto Florescer Tendo como público-alvo mulheres a partir de 18 anos que estão fora do mercado formal de trabalho O objetivo do projeto é ajudar a mulher a reconhecer e desenvolver habilidades Que possam gerar renda para o seu núcleo familiar A duração do projeto é de 12 semanas As mulheres interessadas em participar devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social O CRAS de Conselheiro Paulino Situado na Rua Lafayette Bravo Filho, 58, no centro do 6º Distrito Vamos agora a previsão do tempo para esta quinta-feira Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia A previsão do tempo para esta quinta-feira em Nova Friburgo Será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada Com trovoadas durante todo o dia A tendência é de ventos moderados no decorrer do dia A mínima prevista é de 17 e a máxima de 23 graus Em Teresópolis o dia também será de chuva A temperatura ficará estável e os ventos moderados Inclusive com possibilidade de trovoadas Com declínio na temperatura Os termômetros no município vão marcar a mínima de 17 e máxima de 23 graus Em Petrópolis o dia será com ventos fortes nesta quinta-feira A previsão é de chuva a qualquer hora do dia E muitas nuvens no céu Os termômetros vão manter a variação entre mínima de 18 e máxima de 25 graus Em Paraíba do Sul a previsão é de diminuição na temperatura para esta quinta-feira Com possibilidade de espancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante o dia Com ventos fracos e clima ameno Os termômetros vão marcar a mínima de 21 e máxima de 25 graus Em Partido Alferes a quinta-feira será de previsão de chuva a qualquer hora do dia Com fortes trovoadas O dia será com ventos moderados Com clima mais fresco as temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 25 graus Já em três dias a quinta-feira será de muitas nuvens no céu durante o dia Com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas Com ventos fracos os termômetros vão manter mínima de 22 e máxima de 23 graus E o alerta divulgado na terça-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia de Chuvas Intensas Se mantém nesta quinta-feira Com grau de severidade em perigo O fenômeno cobre parte das regiões serrana, metropolitana e baixada litorana do Rio de Janeiro A população deve manter o estágio de alerta Pois o fenômeno pode durar até o fim da semana na região Em caso de emergência A população deve acionar o Corpo de Bombeiros No número 193 Ou a Defesa Civil Pelo número 199 Para ficar ainda mais informado Basta acessar o nosso site tvc16.com Ou o Facebook, TV Correio da Manhã O Instagram, Correio Petropolitano E o nosso YouTube, TV Correio da Manhã Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens Para o e-mail tvccorreiodamanhã.gmail.com Ou para o nosso WhatsApp de ddd24998398384 Amanhã a gente está de volta com muita informação E as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano na TV traz para você Uma boa noite TVC, a TV do Correio da Manhã Que só o Correioz A TV do Correio da Manhã O Correio da Manhã O Correio da Manhã